Boa tarde a todos, dando início a mais um BIM Month, para fechar esse ano de 2020. Eu queria agradecer a participação de todos vocês, todo mundo que está aqui com a gente, que interagiu com a gente nas redes sociais. Para vocês que a gente faz esse tipo de evento, para conseguir entregar conteúdo para vocês, as novidades, então queria agradecer a todos vocês pela participação, por estarem aqui com a gente. Vou adiantar que vocês devem ouvir um barulhinho de chuva no fundo, porque aqui em casa está chovendo bastante, então se ouvir aí um trovão, alguma coisinha, pode ficar tranquilo, não precisa sair correndo para fechar a janela, porque é aqui, apesar que pode estar chovendo aí também, nunca se sabe. Bom, vamos lá, estamos aqui agora com o clima natalino, né? Opa, para cá. Aqui, né? Árvore de Natal, finalzinho de 2020, esse ano que foi muito difícil para todos nós, né? Passamos aí por diversas reviravoltas, 2020 veio aí com tudo, e vamos fechar 2020 aí com o nosso segundo BIM Month, para já entrar aí com o pé direito em 2021, que com certeza vai ser muito melhor aí para todos nós. Estou aqui com o Lucas, tudo bom, Lucas? Opa, acho que... peraí, Lucas, tenta agora. Opa, agora vai, tudo certo, Nath? Tudo ótimo. Bom, vamos lá então, eu vou começar aqui com uma apresentação para vocês, tá? Vou falar um pouquinho sobre o BIM Month, vou falar um pouquinho sobre a Frasília também, para quem deve estar conhecendo a gente agora. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, deixa só aqui. Estão conseguindo ver minha tela já? Sim? Muito bom. Estamos sim. Obrigada, Lucas. Então, primeiro vamos falar um pouquinho, né, sobre os nossos recadinhos, e depois a gente já dá aí o nosso start. É o nosso primeiro dia, então hoje a gente conta aí com a participação do Lucas. O Lucas é o nosso especialista técnico em geoprocessamento aqui da FF Solutions. Hoje ele vai dar essa introdução ao GeoBIM, porque na quinta-feira a gente vai contar com a participação aí do Rafael Colucci, da Autodesk e da Maíra Pinheiro, da Imagem ESRI, para falar um pouquinho mais sobre a utilização do GeoBIM, agora voltado para mineração. Então, todo mundo que está aqui com a gente, é muito importante que vocês participem também no dia de quinta-feira, porque eles vão ser complementares, tá bom? Então, fiquem aqui com a gente hoje e quinta-feira também, para ouvir também a palavra, tanto do Colucci quanto da Maíra, que são nossos parceiros e também tem bastante coisa interessante para compartilhar com a gente, tá bom? Vamos lá. Mas acabou? Não, é BIM Month, né? É o mês. Então, vamos lá. Depois disso, semana que vem, eu estarei aqui agora não como host, mas também compartilhando um pouquinho com vocês sobre novas tecnologias para esse mundo AEC, tá? Então, eu vou trazer um pouco para vocês das novidades, o que a gente pode contar. A gente foca bastante, fala bastante de BIM e tem outras tecnologias que complementam, né? Que conseguem trabalhar em conjunto e trazer ótimos resultados. Então, na terça-feira, dia 8, eu vou fazer a apresentação. E depois, no dia 10, eu vou estar com o Diego Faria, que é o Head de Serviços Profissionais aqui da FF Solutions, para estar discutindo comigo um pouquinho sobre essas tecnologias, tá bom? E aí, depois, no dia 15 de dezembro, a gente vai contar com a Evelyn e para falar um pouquinho sobre simulação de tráfego no InfraWorks. Ela vai fazer a apresentação dela no dia 15. E no dia 17, ela vai estar com o Marcos para falar, na mesa redonda, né? Para discutir sobre esse tema e também responder as perguntas de vocês, tá bom? Então, vocês que estão aqui, provavelmente vocês já receberam a agenda, né? Já receberam os invites com os links de acesso. Então, vocês já têm isso disponível. E aí, eu conto bastante com a participação de vocês nos próximos dias. Depois de tudo isso, mais uma vez, vocês vão ter acesso a isso na FF University e também vão receber alguns materiais exclusivos que nós já estamos trabalhando em cima deles para poder compartilhar com vocês ao final do evento. Tá bom, gente? Vamos lá, seguindo. Então, falando aqui um pouquinho da FF, né? Então, para quem está conhecendo a gente agora, nós somos uma empresa que já estamos há 25 anos no mercado de tecnologia e eu gosto bastante de frisar aqui para uma empresa estar todo esse tempo no mercado, né? Trabalhando com tecnologia. A gente precisa de inovação e estar trabalhando aí, se renovando em cima de todas as coisas que vão aparecendo aí, que vão acrescentar bastante para a gente, né? Então, a gente trabalha muito voltado para os profissionais de AEC, então, arquitetura, engenharia e construção. E aqui, em seguida, eu trago um pouquinho sobre os nossos clientes, né? Então, durante todo esse período, a gente acompanha o crescimento nesse setor AEC. A gente já auxiliou empresas e órgãos públicos, né? Aprimorarem o seu desempenho. E aqui nós temos alguns dos nossos clientes que a gente tem trabalhado durante esses anos. Então, com certeza, muitos daí vocês conhecem. Se não trabalham com eles também em parceria, né? Então, nós temos nomes aí bem significativos trabalhando com a gente durante todo esse período. E outros também, né? Aí são só alguns. A gente ainda não conseguiu colocar todos em um slide só, mas esses são os que a gente tem trabalhado aí nos últimos tempos, tá bom? Vamos lá. Durante esse período, a gente já conquistou aí mais de 1.300 clientes, né? Já capacitamos mais de 4 mil pessoas. Isso com treinamentos personalizados e com consultoria técnica, sendo elas feitas presencialmente ou à distância. Então, quando aconteceu tudo isso que a gente está passando agora da pandemia, a FF já trabalhava com esses tipos de serviço à distância, tá bom? Hoje, nós somos uma referência por excelência técnica. E isso é demonstrado nos nossos cases e com o tempo de mercado que a gente já tem empenhado, né? Então, nós já temos aí mais de 10 prêmios por excelência técnica. Como eu falei, já capacitamos mais de 4 mil profissionais. Nós somos hoje referência no mercado nacional e já temos aí uma grande carteira de clientes trabalhando em parceria com a gente, tá? E para ter tudo isso, nós contamos com diversos parceiros. Nós temos uma grande parceria com a Autodesk. Hoje, a gente vai ouvir falar bastante também da Esbri na quinta-feira também. Também são grandes parceiros nossos. Também trabalhamos com o pessoal da Google e da Oracle. Tudo isso integrado, né? Voltado para os nossos serviços. Então, o nosso grande foco é a área de serviços, né? Nós trabalhamos, então, com consultoria, com os treinamentos personalizados. Então, os treinamentos que vocês vão fazer são de acordo com a necessidade de vocês, né? Nós temos também a parte de desenvolvimento de soluções e também o nosso suporte técnico especializado. Então, os nossos clientes têm acesso ao nosso suporte técnico, tanto para a parte de TI, né? Instalação, por exemplo, quanto acesso aos nossos especialistas, que podem auxiliar vocês aí nas soluções, tá bom? E agora, falando um pouquinho da FF University, é uma plataforma de ensino à distância. Ela é bem recente, né? Nós começamos com ela agora na metade desse ano. Lá nós temos diversos treinamentos. Todos eles foram produzidos pela nossa equipe. Então, o mesmo treinamento que você teria presencialmente, você consegue fazer à distância, tá? Inclusive, temos um treinamento do Lucas lá, falando sobre a introdução ao geoprocessamento. Então, vocês podem acessar esse treinamento através da nossa plataforma também. E todos os webinars que nós produzimos também estão disponíveis lá. Então, como eu falei, o primeiro BIM Month, todos os outros webinars que nós fizemos durante esse ano também estão disponíveis para vocês, tá bom? E vamos lá, então. Dá início ao nosso BIM Month. Vou passar a palavra agora para o Lucas. Então, Lucas, fica à vontade para compartilhar aí com o pessoal. E vamos dar play nisso daí agora, né? Legal, Nath. Obrigado. Eu já vou compartilhar a minha tela aqui. Nath, eu acho só que eu não estou conseguindo compartilhar. Precisa talvez habilitar a opção de share screen. Vê se agora foi. Agora foi. Legal. Você vê minha tela? Sim, tudo certo. Perfeito. Então, boa tarde a todo mundo que está aqui conosco hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre a introdução ao geobim. Essa apresentação, ela é uma evolução do que a gente pode ver, né? Quem esteve conosco na primeira edição do BIM Month, no primeiro semestre. Então, tem uma parte que vem de lá em que a gente atualiza perante o que mudou, o que evoluiu nas tecnologias, nos processos, nas melhores práticas. Mas se alguém quiser depois dar uma complementada, dá para acessar na nossa plataforma, como a Nath estava falando da FF University, dá para ver também o primeiro webinar e ver o conteúdo que também foi apresentado naquele momento. Então, dando início aqui à apresentação, vou falar um pouquinho sobre mim, mas bem rapidamente. Meu nome é Lucas Taffarello, eu sou especialista técnico em geoprocessamento aqui na Frasília. Sou formado em geografia e tenho uma pós-graduação em geoprocessamento aplicado. Trabalho mais ou menos há 15 anos, principalmente com bancos de dados espaciais e softwares de geoprocessamento, tanto os corporativos, né, quanto o desktop. E já trabalhei tanto no setor público quanto no privado, seja como coordenador técnico ou como consultor, ou mesmo como professor sempre nesse foco de geoprocessamento. A primeira parte dessa apresentação, a gente tenta balizar um pouco todo mundo nessas duas questões, tanto no GIS, no Sistema de Informação Geográfica, quanto na parte do BIM. Porque normalmente, quem vem da área de gel, às vezes não teve tanto contato com o BIM, e quem veio da área de BIM, normalmente não teve tanto contato com a parte de gel. Então, a primeira coisa que a gente coloca, essa definição que está na tela, é a definição do que é um sistema de informações geográficas, ou a sigla em inglês, né, que é o Geographic Information System, o GIS. E essa definição, apesar de ela ser bem sintética, ela vira da Wikipedia e tal, ela é bem representativa para explicar o que é um sigla. Que é um sistema de hardware, software, informação espacial, procedimentos computacionais e recursos humanos, que permite e facilita a análise, gestão ou representação do espaço e dos fenômenos que nele ocorrem. Vocês percebem que, quando a gente está falando de um sistema, se a gente tirar esse item, que é o item que fala da informação espacial, essa definição poderia ser para qualquer outro sistema. Ou seja, um sistema bancário, de um sistema financeiro, ele também é um sistema de hardware, software, com procedimentos computacionais e recursos humanos. O que faz o SIG, o Sistema de Informações Geográficas, ser diferente, é você poder trabalhar num ambiente georreferenciado, ou seja, com as coordenadas referenciadas na Terra, e de modo integrado. Ou seja, se você tem uma informação no sistema, a gente consegue abrir junto com informações de outro sistema. Ou seja, a informação está especializada perante o território e caindo, como a gente fala, no lugar correto. E quando a gente fala de BIM, acho que essa figura é bem conhecida para definir, o Building Information Modeling. E essa definição também é bem sintética. Ela fala de um conjunto de tecnologias, processos e políticas que permitem que os interessados possam, de maneira colaborativa, projetar, construir e operar uma edificação e instalação, uma infraestrutura. Esses pilares que a gente coloca aqui, ou seja, de tecnologias, processos, políticas e também das pessoas que vão fazer, as pessoas interessadas, que ele coloca na parte de baixo, elas vão trabalhar fundamentalmente no ambiente colaborativo. Ou seja, a gente acaba com essa história de cada um trabalhar no seu computador, cada um trabalhar no seu canto. Não, todo mundo trabalha de forma conjunta. E em qualquer parte da vida daquele ativo, seja no projeto, seja na construção, ou já no momento de operação. E uma figura que me ajudou muito a entender o que era BIM quando eu cheguei desse mundo de geoprocessamento, que é a minha origem inicial, foi essa figura que está aqui na tela. Então, o modelo BIM, além dessa questão de você mudar os processos, mudar o modo como se faz o projeto, como se faz a construção e até a operação, ele também tem o benefício de ser um modelo 3D inteligente, que ele chama ali de modelos BIM, são bancos de dados. Então, se no gel a gente talvez já esteja um pouco mais acostumados a ter atributos, a ter informações associadas à geometria, no modelo BIM, quando você traz, por exemplo, o modelo BIM de modificação, ele é composto por objetos 3D que estão lá dentro, como esse objeto que a gente tem ali, uma janela, uma porta, mas que não são apenas a representação da geometria, mas também a representação das informações daquela janela. Qual que é o fabricante, qual que é o modelo, qual é o material dele, o tamanho e assim por diante. E essas informações todas conjuntas, ou seja, todos esses objetos com informações, no modelo maior também com informações, com atributos, com propriedades, isso tudo permite que no final a gente possa fazer a extração de consultas, você pode extrair quantitativos, você pode extrair análises, fazer análises, com muito mais assertividade do que você faria se você estivesse trabalhando num arquivo DWG 2D originalmente, como se fazia até certo momento atrás. E o GeoBeam é exatamente a possibilidade de integração entre esses dois universos. Então, a gente vê esses dois ciclos, o ciclo que está mais em azul sendo o ciclo do GIS, o ciclo mais em alaranjado para o marrom, sendo o ciclo do Beam. Então, a gente vê que você tem essas etapas da parte de planejamento, da parte do projeto, da construção e do comissionamento da entrega. E o momento em que essa integração é mais forte, que essas setas são mais grossas e se relacionam, é exatamente no momento do planejamento do projeto e do comissionamento da entrega. Ou seja, o relacionamento do Beam com o GIS talvez seja mais forte nesses momentos. Mas isso não quer dizer que ele não aconteça em todo o ciclo de vida daquele ativo. Então, você tem essas setas mais finas que permeiam todo o ciclo de vida do modelo, do ativo, e que mostram que o GIS pode apoiar o Beam em qualquer momento e o Beam ao caminho contrário também pode apoiar o GIS em qualquer momento. Qual que é o fluxo ideal? Que você tenha as informações do GIS sendo acessadas desde o primeiro momento, lá na etapa de planejamento, que elas continuem disponíveis no momento de projeto, que os recursos geospaciais de GIS possam apoiar a construção, a gestão daquela obra, mas também possam ser fáceis de integração. O modelo Beam ser de fácil integração na hora que ele entra para a entrega e para a operação dentro do modelo GIS, se associando ao restante das redes, se associando ao restante dos dados GIS que já estavam lá disponíveis. Esse slide, eu sempre coloco ele nas apresentações que eu faço sobre o assunto, porque ele é bem representativo. A ESC fez uma pesquisa há uns quatro anos atrás com vários parceiros internacionais dela e ela apresentou 24 projetos de inovação em features 3D. e perguntou o seguinte, olha, se vocês tivessem aqui uma quantidade de recursos financeiros para investir em inovação para essas features 3D em um desses 24 projetos, em qual vocês investiriam? E a surpresa na resposta foi que 75% deles investiriam esses recursos no desenvolvimento de funcionalidades voltadas a essa interoperabilidade entre Beam e X, fazer com que esses softwares, com que essas equipes se conversem, consigam trabalhar de maneira mais facilitada. E, além disso, 95% desse total, eles se concentravam em apenas 8 desses 24 projetos e desses 8, 7 estavam nesse universo, seja do Beam Giz ou da AEC, da indústria AEC com o Giz. Então, surgiu logo em seguida, em novembro de 2017, foi anunciada essa parceria entre Autodesk e a ESRI, que era uma parceria muito esperada, porque a Autodesk, que é líder mundial em softwares e projetos, e a ESRI, que é líder mundial em softwares e geoprocessamento, elas eram as duas grandes referências de seus setores, os dois grandes novidos. E a parceria entre ambos, ela tem focado no estabelecimento de pontes entre os seus softwares, de pontes de acessos, de caminhos entre as suas tecnologias, e não no caminho da substituição. Nem a Autodesk está pensando em desenvolver recursos que vão ser concorrentes da ESRI na parte de geoprocessamento, nem a ESRI fazer softwares concorrentes da Autodesk na parte de projetos. Pelo contrário, a ideia é trazer o melhor que cada um já estabeleceu no mercado de tecnologia, seja em projetos, seja em geoprocessamento, e criar maneiras de se conversar. E como é que a gente tem visto isso? Um grande problema que se tem nesse caminho entre a interoperabilidade Giz e BIM é você ter um acesso à informação. Então, hoje, talvez, numa empresa projetista, numa empresa empreiteira, numa empresa de construção, ou numa empresa de geoprocessamento que tenha um relacionamento com o BIM, há uma dificuldade grande entre você fazer a comunicação entre as duas equipes. Ou seja, quando uma equipe lá de projeto, alguém da equipe de projeto, por exemplo, precisa de uma informação de Giz, ele tem que fazer um e-mail, ou ligar, ou mandar um chamado pelo sistema de helpdesk interno, fazer um pedido da base, a equipe de Giz vai fazer a exportação dessa base, vai mandar um arquivo shape normalmente, e aí você corre os riscos de problemas que sempre acontecem, de formato de arquivo que você não consegue abrir, de sistema de coordenadas incompatível, de área de abrangência, você pede para uma área, a área não vem completa. Esses problemas todos que foram acontecendo ao longo do tempo fizeram com que essas tecnologias pudessem se conversar de uma melhor maneira, de modo que você consegue ter hoje, lá na equipe de projetos, um acesso de atualização direta à base GEL, então essa base de informações ela fica no centro do processo, como ela está aparecendo aqui, e a equipe de projetos consegue já acessar automaticamente essa base atualizada, ou seja, você não precisa ficar mais tendo essa exportação de arquivo para lá e para cá. A mesma coisa, se a equipe de projetos precisa fazer uma atualização dessa base, ou precisa corrigir um posicionamento, um atributo, ele salva isso automaticamente de volta para esse centro, e quando ele termina o projeto ele também pode publicar esse projeto para a base CIC. Trocando um pouquinho em nome de software, esse aqui é um fluxo possível, não é o único, é um que a gente está exemplificando aqui, mas, por exemplo, a equipe de GIS ela vai utilizar o ArcGIS Pro para fazer a manutenção de suas bases de geoprocessamento, seu sistema de informações geográficas, ela vai trazer lá os seus arquivos shape, compilar, salvar, e ela vai publicar essas bases para dentro do ArcGIS Online. Uma vez que está lá, através dos softwares da Autodesk, a equipe de projetos ela vai poder acessar essa base diretamente pelo seu software de projetos, diretamente pelo InfraWorks, ou pelo Civil 3D, ou pelo AutoCAD Map, por exemplo, ou seja, pelos softwares da Autodesk, ele vai se conectar ao ArcGIS Online, vai trazer essas informações pela internet para dentro do seu software, vai trabalhar, produzir o que precisa produzir, teve necessidade de modificar alguma coisa, ele pode salvar de volta para o ArcGIS Online também por dentro do software da Autodesk, e quando ele acabar o seu projeto, ele pode publicar também o seu projeto completo para dentro dessa base GIS. A gente colocou o ArcGIS Online aqui no centro, mas poderia ser o ArcGIS Enterprise também, para os usuários mais avançados aí de geoprocessamento. Aqui eu tenho um vídeo breve que mostra um pouquinho do fluxo de como seria fácil estruturar uma base GIS, se você não tem nenhuma base GIS no ArcGIS Online, mostrar como é fácil de fazer essa estruturação. Então, aqui eu estou trazendo um exemplo da empresa de pesquisa energética do Ministério de Minas e Energia, que é um site do governo federal, todo mundo pode acessar, eles têm a rede de transmissão, têm as subestações, uma série de informações. A gente seleciona as camadas que a gente quer lá, eu estou selecionando as linhas de transmissão planejadas e existentes, e estou fazendo um download de um arquivo shape. Então, eu vou montar a minha primeira base lá no ArcGIS Online. Pego esse arquivo shape, ele vai baixar num arquivinho zipado, a gente pode até descompactar, como ele está mostrando aqui para ver como é que ele se comporta lá dentro, são dois arquivos, dois conjuntos de arquivos shape, um para linhas planejadas, outro para as linhas existentes. Uma vez que eu baixei esse arquivo, eu vou lá no portal do ArcGIS Online, vejam que nesse momento eu estou aqui acessando pelo browser só, e eu consigo fazer o meu login através do usuário 100, aqui a gente utilizou um usuário específico aqui para o BIM, mas poderia ser já o seu usuário corporativo. Você faz a abertura da sua parte já credenciada e carrega esse arquivo shape para dentro da plataforma. Então, se você é aqui do mundo da Autodesk e não teve contato nenhum ainda com o ArcGIS, para você ter essa base de dados gel lá dentro do ArcGIS Online é muito simples como a gente está fazendo agora. Esse é um dos caminhos, a gente vai mostrar outros. Uma vez que você selecionou o arquivo, você pode mudar o nome, aqui eu vou renomear para linhas de transmissão, ele te pede para colocar também palavras-chave, perdão, que ele coloca ali nas tags, e você faz a adição do item. Uma vez que ele processa essa informação, aquelas linhas de transmissão de energia já ficam disponíveis em ambiente de mapa na internet, um ambiente georreferenciado, conforme ele vai mostrar aqui, como a gente vai mostrar aqui no link. Então, é um processo bem simples para você montar essa base, se você quiser fazer ela pelo browser, como aqui a gente está fazendo no Google Pro. E aí ele traz tanto as geometrias, tanto os desenhos, que você até pode mudar a estilização pela própria plataforma do Arquivismo Online, quanto você vê os atributos também, ele não é só uma linha chapada, vamos dizer assim. E claro, como ele também está mostrando, você tem os recursos de troca de base map, fazer as modificações que forem necessárias. Deixa eu passar aqui o slide. Agora, para que fique mais fácil essa conexão, eu não precise acessar um portal lá para baixar um arquivo shape, para daí subir, vamos dizer que eu já tenha as minhas informações dentro do meu Civil 3D ou dentro do meu AutoCAD Map. Uma maneira é utilizar um recurso que foi desenvolvido pela Autodesk, que é esse botãozinho que está aqui no alto, essa tela é do Autodesk, do AutoCAD Map 3D. Esse botão, que é o Autodesk Connector for Arquivis, ele permite a conexão direta dos softwares da Autodesk para o Arquivis Online. Então, ao clicar nesse botão, a gente já acessa essa tela em que eu vou definir se eu quero trazer o conteúdo público, o meu conteúdo da minha organização, fazer filtros pelas camadas ou pela área de abrangência. Vamos mostrar um pouquinho isso aqui na prática. Esse aqui é o AutoCAD Map, tudo bem, a gente está vendo ali, ele clicou no botão de conexão, a gente coloca nossos credenciais lá do Arquivis Online, como a gente estava fazendo agora há pouco, e ele já abre a nossa tela. A gente pode selecionar pela área da abrangência, a gente vai lá para a área de Curitiba, nesse caso. Quando você fecha esse polígono, ele vai filtrar todo o conteúdo que tem para essa área. Como eu estou procurando o meu conteúdo, eu selecionei ali na aba superior o My Content, para ver o meu conteúdo, e aí eu já vejo as duas camadas daquele shape que eu publiquei agora há pouco das linhas planejadas e existentes. Então, eu posso selecionar as duas e adicionar para o meu ambiente de trabalho aqui no AutoCAD Map. Ele já fica ali no task pane à direita. Eu estou com um base map aqui do Bink, que já vem integrado ao AutoCAD Map, e em sequência eu já vou fazer aqui uma breve reestilização, mudar um pouco as cores e espessuras bem rapidamente, o vídeo fica até um pouco acelerado aqui, só para mostrar como isso funciona. E em seguida eu vou fazer uma atualização. Ah, claro, tem as geometrias e os atributos, não é só uma linha chapada. eu vou desenhar uma linha nova. Então, como eu estou trabalhando de forma conectada ao ArcGIS Online, quando eu desenho sobre essa camada, eu estou desenhando já de uma maneira própria para salvar naquele ambiente integrado, de modo que a minha equipe de GIS ou os outros parceiros da equipe de projetos tenham acesso. Então, desenhei a linha, vou lá preencher alguns atributos, vou colocar ali o nome da linha aqui apenas para esse exemplo como Pinman, preencho lá um ou outro, e na medida em que eu salvo essa nova geometria desenhada dentro do meu AutoCAD Map, qualquer outro usuário acessando esse ArcGIS Online, seja pelo browser, seja pelo ArcGIS Pro, seja lá pelo Civil 3D, ele já vai ter esse acesso. Então, salvei. A hora que eu dou uma mexidinha na tela, a linha já aparece, porque essa criação de registro é lá em tempo real. E tanto a geometria quanto os atributos que eu preenchi. Ou seja, se você está trabalhando integrado, não tem mais aquele processo de me manda um arquivo shape que eu te devolvo um DWG, que daí você tem que retrabalhar para depois publicar de novo na base GIS e assim por diante. Não. Todo mundo trabalha de forma integrada com o repositório central que nessa proposta que a gente está fazendo é o ArcGIS Online. E mostrando um pouco como funciona então no Civil 3D, mostrando um pouco mais de recursos. Então, aqui eu não estou mais olhando no AutoCAD Map, é um outro software, o mesmo processo, você clica no Autodesk Connector, for a arquigis. No Civil 3D, você tem a opção de fazer um depara dos tipos de geometria. Então, o que é um Cobo Point, por exemplo, no Civil 3D, ele vai ser armazenado no GIS como um ponto. O que é uma feature line ou um pipe, um Gravity Pipe, ele vai ser armazenado também como uma linha dentro do GIS. Você consegue fazer esse depara de modo que tanto um software quanto o outro entendam que tipo de geometria é essa. E na medida em que você traz para o seu Civil 3D, também de modo georreferenciado, com o sistema de coordenadas definido, ele vai trazer as geometrias e os atributos e fazer com que eles casem no lugar correto. Se você foi lá e percebeu que tem uma diferença de posicionamento, você pode simplesmente mover essa geometria que você trouxe lá do ArcGIS Online e dá um processo de saveback. Você escolhe as camadas que você alterou, clica nesse botão de saveback e a camada vai ser automaticamente atualizada lá no ArcGIS Online. Ou seja, as outras equipes que forem trabalhar com essa camada também vão trabalhar com a informação corrigida. Você não tem mais perda de trabalho. Nesse caso que está mostrando agora na tela é se você tivesse um mapa pronto já no seu Civil 3D e você quisesse publicá-lo integralmente lá no ArcGIS Online. É esse botão do Publish to ArcGIS. Você seleciona as camadas, tudo que você precisa publicar, não precisa publicar tudo às vezes, às vezes são partes das camadas. Você fala e se depara das geometrias, o que deve ser cada geometria de origem e no destino, coloca o nome da camada. Aqui eu vou pausar para mostrar porque é um ponto interessante. Depois que você coloca as palavras-chave, ele te permite fazer também a definição dos grupos de permissões, ou seja, essa camada que você está publicando, quem pode ver? É qualquer pessoa que tenha acesso ao ArcGIS Online? É só a sua empresa? São as pessoas do seu grupo? É um grupo de trabalho dentro da empresa? É só você? E assim por diante. Você define quem pode ver essa informação que você está publicando. Isso tudo é configurável. E uma vez que você fez essa publicação, ele te permite até já acessar diretamente o link lá do ArcGIS Online onde está publicada esse mapa, está publicada essas geometrias e esses atributos. é importante dizer que isso é uma coisa que tem evoluído ao longo desse ano. O ArcGIS tem cada vez mais compreendido os tipos de geometria que o Civil 3D trabalha, porque no Civil 3D, quando a gente fala de um alinhamento ou de um press-for-park, por exemplo, não é só uma geometria boba, uma geometria burra, como a gente fala. Ele tem uma série de informações associadas, porque ele representa o próprio objeto. No GIS, normalmente, a gente tem uma geometria base que é lá o ponto linha polígono que pode representar qualquer coisa. Então, o ArcGIS tem entendido esse contexto de geometria do Civil 3D e aqui, como está mostrando esse vídeo agora, se vocês olharem aqui na parte da direita, ele tem a abertura de um arquivo DWG, daquele modo que o GIS já faz há mais de décadas, ou seja, essa abertura de um arquivo puro com geometrias lá dentro do GIS não é uma novidade. O que tem sido novidade é o ArcGIS Pro já conseguir reconhecer, como ele vai abrir agora no próximo, os objetos do Civil 3D. Então, vejam que se antes do DWG ele só vinha lá ponto linha polígono, annotation e multipatch, agora ele já consegue reconhecer esses objetos do Civil 3D, como o alignment ou o parcel e assim por diante e reconhecer e colocar ele adicionando ele para o mapa, ou seja, os atributos que vêm às propriedades, vou voltar aqui no final, as propriedades que vêm são as propriedades que estavam originalmente lá no Civil 3D, isso não se perde. Trazendo um pouquinho aqui para o InfraWorks, que é um outro software muito conhecido aqui da Autodesk que é utilizado bastante para o projeto funcional para esse primeiro momento, ele tem uma integração interessantíssima que é de você fazer também, além da possibilidade de publicação no Arquigis Online, a exportação para a File ou Geo Database. Quem é do GIS conhece esse formato, é um formato proprietário do Arquigis que é muito utilizado e o InfraWorks consegue já exportar diretamente nesse formato, caso você precise mandar um arquivo, não dê para você conectar, seja uma pessoa de fora da sua organização, por exemplo. Você pode selecionar quais camadas você quer, você pode renomear essas camadas, você pode selecionar os atributos que você quer mandar, não precisa ser todos, você pode renomeá-los, porque às vezes tem lá algum atributo que ainda é sigiloso ou um atributo que não está concluído, um atributo que precisa ser renomeado porque o nome não é tão intuitivo assim para quem está fora do projeto, por exemplo. E aí essa tela que é do Arquigis Pro, a gente consegue ver aquela geometria que foi exportada do InfraWorks junto com seus atributos. E aí, da mesma forma que a gente mostrou agora há pouco no Civil 3D, ele também faz esse mesmo processo que fez no Civil 3D de publicar no Arquigis Online, a gente também consegue fazer aqui no InfraWorks. Mesma coisa, seleciona os atributos, coloca o nome, palavra, chave, define as permissões e faz a publicação. E ao você, no momento em que você faz essa publicação, ela já fica disponível lá no Arquigis Online para todo mundo usar, quem precisar da sua organização. o mais importante de ver nesse momento é a gente acaba nesses momentos já numa integração direta Civil 3D, InfraWorks e também o ApocadMap com o Arquigis Online sem você precisar ter esse fluxo de vai arquivo para lá, arquivo para cá, exporta shape, DWG e assim por diante. E aí a gente fala um pouquinho onde é que a gente está agora. Esses três softwares já têm uma integração direta, que é esse Autodesk Connector for Arquigis. Então nós temos a conexão ao Arquigis Online ou ao Arquigis Enterprise, qual que é a diferença principalmente? O Arquigis Online é um ambiente em nuvem que a ESRI disponibiliza, então você não precisa ter na sua estrutura de empresa, no seu servidor, e o Arquigis Enterprise já é uma estrutura que você faz na sua corporação, nos seus servidores, uma estrutura corporativa, para publicar mapas na internet, dentre outros muitos recursos. E tanto o InfraWorks Condicível 3D e o AutocadMap conseguem conectar nessas duas plataformas. Os três também permitem exportação para file geolatabase, que é esse formato de interoperabilidade proprietário da ESRI que a gente comentou. Você consegue se conectar a informações públicas como convidado, ou seja, você, para usar a totalidade dos recursos do Arquigis Online, você tem que ter uma conta dele, você contrata a ESRI, pode ser através da Frasília, aqui inclusive, porque nós somos representantes da ESRI, aqui também no Brasil. mas você também pode ter uma conta pública, que você não usa todos os recursos, mas você tem acesso a informações que são públicas lá, do Living Atlas, por exemplo, e aí os três também têm esse recurso. O InfraWorks e o Civil 3D permitem você publicar essas camadas do zero, como a gente mostrou agora há pouco, o AutocadMap ainda não tem esse recurso, mas provavelmente é uma questão de tempo, mas se a camada já existe, os três conseguem fazer a edição de registros novos, por exemplo. Tanto a inclusão de registros novos, quanto a edição de registros existentes. E a edição de atributos dos registros existentes, aqui foi uma falhazinha, já é possível fazer também no Civil 3D, acho que o símbolozinho não apareceu aqui, mas nos três softwares já se consegue fazer. Quando a gente está falando de IFC, do Industry Foundation Class, é um formato de interoperabilidade, acho que para o pessoal do GEL, a gente pode falar um pouquinho do Shape, que é um formato que qualquer software abre, o IFC tem esse mesmo pressuposto, um formato aberto de interoperabilidade, e o ArcGIS, ele ainda nativamente não abre esse formato, mas ele consegue abrir através de uma extensão chamada Data Interoperability. Eu estava participando de um webinar da ESI esses dias, e eles falaram que já estão trabalhando para fazer com que o formato IFC seja aberto de modo nativo pelos softwares, então deve ser uma coisa que pinte nas próximas versões, mas isso é uma impressão, ainda não está colocado como certeza, eles têm anunciado o trabalho nisso, então a gente imagina que nas próximas versões isso apareça. E o Revit, o Revit que faz aqueles modelos fabulosos lá, já existe a possibilidade de abertura dos arquivos do Revit, a gente vai mostrar isso um pouco mais à frente, dentro do ArcGIS Pro, se esse arquivo não veio georreferenciado, a gente consegue georreferenciar, ou seja, colocar ele na localização correta, e depois publicar ele ambiente do ArcGIS Online. O BIM 360, para quem não conhece, o pessoal de GEL, que talvez já não seja tanto do mundo da EC, o BIM 360 é a nuvem da Autodesk para uma série de processos, você consegue armazenar arquivos lá dentro de projetos, como DWG, do Revit, IFC, e não só armazenar, mas também abri-los, visualizá-los, ver geometrias, atributos, fazer a anotação de ocorrências, apontar problemas espaços de revisão de projeto, consegue ter recursos de verificação de listas, listas de verificação, checklists em campo, enfim, tem uma série de recursos lá, muito interessantes também, e já começou uma integração entre o BIM 360, que é essa nuvem da Autodesk, e o ArcGIS Pro, que é um software desktop da ESRI. Um já está conseguindo se comunicar com o outro, eu vou mostrar isso um pouquinho mais à frente, e também, isso foi anunciado, está lá, que eles estão trabalhando na ESRI e na Autodesk, uma maneira de você ter uma conexão entre as duas nuvens, você ter uma conexão entre a nuvem da Autodesk, que é o BIM 360, e a nuvem da ESRI, que é o ArcGIS Online, ou também o ArcGIS Enterprise, que é esse ambiente corporativo, servidor da sua empresa, e vigia o processamento, né? Isso também não está pronto, eles anunciam que estão trabalhando nisso, mas a gente, eu imagino que já deva estar eventualmente nas próximas versões disponível. Ah, só fazendo aqui uma pontuação, do mesmo modo que nós temos a Building Smart, que é a empresa, o órgão que faz as definições de normas, de regras para o IFC, nós temos do outro lado a OGC, que faz o mesmo para a GIS, que define as regras de interoperabilidade, as normas para geoprocessamento. E essas duas empresas, é importante falar, essas duas instituições, na verdade, elas já têm se conversado e publicado normativas conjuntas, então vale a pena dar uma procurada depois, se alguém quiser um pouco mais de detalhamento, pode falar comigo também, meu e-mail vai aparecer ao final, para fazer com que essa integração também apareça do modo de norma, também apareça no sentido de resolução e não fique só na questão da tecnologia sem uma regra, sem uma definição. Então, aqui só para falar um pouquinho mais em detalhes do BIM 360, você senta aqui essa nuvem da Autodesk, é possível você ter os vários atores desse projeto ou dessa obra, então desde os projetistas que aparecem aqui à esquerda, que quando concluem seus projetos armazenam esses arquivos dentro do BIM 360, não só PWG, RVT, IFC, mas também as documentações, os arquivos PDF, as planilhas em Excel, isso tudo fica disponível para o contratante, na medida em que ele pede revisões, isso volta lá para os projetistas, para os projetistas, eles fazem as revisões e devolvem para o BIM 360, também indo para a questão de planejador e orçamentista, e uma vez que isso esteja concluído, isso pode ser disponibilizado tanto para a obra, para ir para a construção, como para o cliente, para o owner do projeto, e esse pessoal de obra inclusive volta com as anotações de campo, com as indicações, esse checklist que eu estava fazendo da evolução da obra. E é importante mostrar que essa integração entre Autodesk e ESG já permitiu também uma integração entre essas duas áreas, entre o BIM 360 e o ArcGIS Pro, então a gente abre o que eles chamaram de New BIM Cloud Connection, e pela plataforma, pelo ArcGIS Pro, você não precisa mais pedir que alguém mande um e-mail com o arquivo DWG, por exemplo. Imagina, você está trabalhando no BIM 360, que esse ambiente é em nuvem, toda a sua equipe está trabalhando lá conectado, mas só com o software Autodesk. A hora que você vai passar para uma equipe de GIS, você tem que exportar o arquivo, baixar, anexar no e-mail e mandar. Não, isso não é mais necessário. Por dentro do ArcGIS Pro, você consegue fazer o download direto e o adicionamento, a carga para dentro do mapa. Então, quando você clica nesse botão, ele lê o arquivo DWG de origem e já acrescenta para dentro do mapa. E o importante é que como esse mapa, essa conexão, ela está viva, se esse arquivo DWG na origem continuar sendo atualizado pelos projetistas, a hora que você vir aqui no ArcGIS Pro e simplesmente der um refresh, ele vai atualizar esse mapa com as novas informações que estão lá agora no BIM 360. Isso também pode ser feito com arquivos do REG, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, mas o importante também de ver aqui é o seguinte, essa edificação que ele vai adicionar agora, ele permanece, ele mantém como um atributo o hiperlink para associar ao BIM 360. Então, quando eu clico nesse hiperlink, que já vem pronto, você consegue acessar a sua plataforma do BIM 360, que é essa tela que a gente está vendo agora, e usar como normalmente se usa. Ver o detalhamento do modelo, ver os demais arquivos, as plantas que sejam associadas, fazer o apontamento de alguma observação ou de um problema que você tenha verificado. Essa conexão, ela fica direta, então, se de um lado eu consigo trazer o arquivo por dentro do ArcGIS Pro e abrir no meu mapa, manter esse vínculo vivo, por outro lado, eu também consigo acessar de volta a plataforma do BIM 360 se eu precisar de detalhamento maior das informações e projetos. Aqui um outro recurso, já mostrando essa integração que eu mostrei agora com o DWG, por esse New BIM Cloud Connection. Então, aqui de novo, a gente está no ArcGIS Pro e a gente vai trazer agora não um arquivo DWG, mas também um arquivo do Revit, ou seja, já um modelo. Então, ele vai acrescentar o mesmo processo, você clica com o botão direito, você faz o download do arquivo e adiciona o mapa. Na medida em que ele entra para dentro da plataforma, a gente já consegue ver o modelo BIM lá dentro. E, de modo análogo, como essa conexão ela é viva, na medida em que você tem alterações, se o Revit continua trabalhando, agora a gente foi para o Revit, você fez uma nova parte, como essa plataforma, esse deck onde estão essas mesas e cadeiras ali, se esse arquivo é salvo de volta para o BIM 360, a hora que você der um refresh no ArcGIS Pro, ele já mostra essa nova realidade, ele já abre essa nova situação do projeto. Então, tudo fica integrado, você não fica mais dependendo de arquivo para lá, arquivo para cá. E, da mesma forma, todas as propriedades que estão armazenadas no arquivo do Revit de origem são preservadas. E aqui a gente está vendo como fazer a publicação nesse arquivo que estava na ferramenta desktop, que era o ArcGIS Pro, a gente consegue publicar também no ArcGIS Online e ficar disponível para acesso pela internet, não só a geometria, como os atributos também. Eu vou mostrar um pouquinho mais desse processo agora na sequência. Então, nessa integração, a gente mostrou como o ArcGIS Pro pode acessar o BIM 360, mas também tem o caminho contrário. Aqui a gente está vendo a tela do BIM 360 e nós temos um mapa publicado no ArcGIS Online que está aqui adicionado como uma dessas caixinhas que ficam na home do projeto. E é interessante ver que esse mapa é vivo. Se eu clicasse num elemento, eu ia ver como eu cliquei aqui nesse pequeno BIM DAST, eu consigo ver os atributos que estão associados a ele. Então, se o mapa do ArcGIS Online lá é alterado, se faz uma modificação em uma geometria, um atributo, aqui eu também vejo nesse mapa a modificação, porque a integração é viva, não é só uma figura ou um arquivo que você enviou. E só para ressaltar importante isso, porque naquele fluxo antigo que a gente falava, você exporta um arquivo, manda por e-mail para alguém, na hora que você exporta esse arquivo, esse arquivo já ficou morto, ele já ficou desatualizado. Nesse processo que a gente mostra, essa integração é viva, ela permanece, você está sempre com um arquivo mais atualizado. Então, para mostrar um pouquinho como é que funciona esse processo do Revit com as tecnologias da ESG, com o ArcGIS, eu tenho aqui essa edificação aberta dentro do Revit, eu consigo abrir ela dentro do ArcGIS Pro, como a gente mostrou agora há pouco, e na medida em que ela não está georreferenciada, a gente consegue fazer esse processo, ele vai criar um arquivo no formato PRJ, que é o arquivo que acompanha o arquivo do Revit, vai ser um arquivo auxiliar e que armazena as informações e sistemas de coordenadas, então eu dei um sistema de coordenadas para ele, posicionei ele num trecho do território, georreferenciei esse modelo, e na medida em que isso é feito, eu consigo publicar ele no ArcGIS Online. Se esse modelo do Revit já tivesse sido feito lá na origem, no Revit, com as coordenadas corretas, referenciadas ao sistema UTM, por exemplo, não teria problema, na hora que eu trouxesse ele eu já conseguiria fazer isso com mais tranquilidade. Na medida em que ele foi feito lá apontado para o 00, que é uma coisa que ainda acontece bastante, aí você consegue por dentro do ArcGIS Pro georreferenciar o modelo e posicionar ele corretamente no território. Uma vez feito isso, eu publiquei, aqui a gente já está vendo o browser, o Google Chrome, e a gente consegue daí fazer uma série de análises, de recursos que o ArcGIS Online disponibiliza, a gente consegue fazer filtros por disciplinas e categorias, filtros por níveis, por andares, selecionar um determinado objeto e abrir os atributos. E aqui eu tenho dois links, opa, aqui perdeu a referência, mas a Natália que está aqui conosco, que estava fazendo a mediação aqui do web, eu estou pedindo para ela publicar, obrigado Nath, já vi que você publicou, esses dois links que estão na tela são dois links de edificações que vieram do Revit, de modelos do Revit que foram publicados no ArcGIS Online aqui pela Brasília e que estão disponíveis para acesso e restrito, então vocês podem abrir esses dois links no momento que vocês quiserem para poder dar uma explorada, ver como é que se comporta, ver os recursos que se tem disponíveis já, um deles, por exemplo, que vocês vão poder verificar lá é esse de Slice, então você consegue montar uma caixa e ver o interior, ir para frente, para trás, ver o interior dessa edificação de modo dinâmico, vocês conseguem também selecionar eventualmente um desses layers, como ele vai fazer aqui com as colunas estruturais, e selecionar para excluir do corte do Slice, então apesar de você passar o Slice, ele permanece visível, isso é um recurso nativo da ferramenta em ambiente online, aqui eu estou no browser, no Chrome nesse caso, mas poderia ser o Firefox ou qualquer outro browser desses em versão atualizada, você consegue fazer a obtenção de medidas, ou seja, aqui eu estou tirando, o geógrafo não pode falar muito disso, mas acho que é hipotenusa lá e ele já faz a medida dos catetos também, você consegue pegar aqui uma medida diária, também em ambiente online, tudo isso dentro do seu browser mesmo, você não precisa fazer pelo software desktop. tem outros recursos lá que vale a pena explorar, além daqueles de filtro que eu comentei, de categorias e disciplinas, você também consegue fazer, mudar o base map, esse mapa de base, que aí está com uma imagem de satélite, poderia ser um mapa de ruas, por exemplo, você consegue mudar a posição do sol ao longo dos dias do ano e ao longo do próprio dia, da hora do dia, enfim, podem pegar esses links e dar uma explorada e depois também se sobrar alguma dúvida vocês podem entrar em contato conosco que a gente apoia nesse sentido. Aqui uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês que é a possibilidade de você ter vários modelos BIM num ambiente único, porque os outros que a gente foi mostrando eram modelos, um modelo único, uma edificação apenas, uma estação elevatória, uma estação de abastecimento de água, alguma coisa assim. Nesse caso, a gente está vendo uma série de modelos que poderiam ser abertos dentro do ArqGIS Pro e publicados no ArqGIS Online, por exemplo, e você vê todos eles de uma maneira integrada. Então, se você tem lá uma série de edificações pelas quais você vai ser responsável, se você vai, tanto para a operação ou se você vai construir ou se você vai fazer o projeto ainda, se você tem trechos de uma rodovia com modelos bindas da infraestrutura ou da sinalização vertical ou o que for, você consegue publicar eles de forma unificada num único ambiente georreferenciado que é o que a Lili mostrou aqui agora nesse vídeo. Uma coisa importante é que sempre me perguntam nessas conversas que a gente faz. Olha, Lucas, mas eu uso o ArqMap, você só falou do ArqGIS Pro. E aí, como é que fica o ArqMap? Então, teve uma publicação aqui recente da ESRI em que eles falam que eles não têm planos para lançar o ArqMap 10.9. Para quem não conhece o ArqMap, o ArqMap é um software de geoprocessamento que acho que a maioria das pessoas aprendeu e começou a mexer com o SIG, né? E ele era uma ferramenta que vinha caminhando em paralelo com o ArqGIS Pro, o ArqMap começou muito antes e o ArqGIS Pro começou mais recentemente, mas eles iam sendo atualizados de maneira em paralelo, vamos dizer assim. E agora, recentemente, a ESRI informou que não vai mais lançar novas versões. Essa integração toda que a gente tem falado, de integração com o BIM, ela já acontece no ArqGIS Pro, ela não acontece no ArqMap. Então, a recomendação é que os usuários de softwares de GIS passem a migrar para o ArqGIS Pro, que é ele que vai receber as novas funcionalidades, os novos recursos de conexão com as plataformas Autodesk, é sobre ele que está sendo construído esse relacionamento e esse trabalho de interoperabilidade BIM com o mundo da EC. Então, ainda que ele continue, ele vai continuar funcionando ainda por mais um bom tempo, eles vão continuar lançando batches de correção de eventuais problemas, mas de novas funcionalidades o ArqMap já não receberá mais. Aqui eu vou até pedir para a Nath também colocar o link, tem uma postagem no blog da Brasilio que explica um pouco mais em detalhe como fazer esse processo, então se alguém quiser explorar um pouco mais dá para olhar lá esse detalhamento, acho que vale a pena depois dar uma explorada e claro, se tiver alguma dúvida pode entrar em contato conosco. Aqui a gente principalmente passou pelos softwares que estão aparecendo na tela agora, a gente fala tanto dos softwares que são da EC Collection, que é um grupo de softwares, os principais softwares da Autodesk, a gente falou do Civil 3D, do Revit, do InfoWorks, do AutoCAD Map, e a gente falou também da solução InMove, que é o BIM 360, e também falamos dos softwares da ES, Redworkings Pro, 2.6 no caso, de 2.5 em diante essa integração já acontece, mas na 2.6 já tem mais recursos, integração BIM com o ArcGIS, a Autodesk e a GIS, também falamos do ArcGIS Online, do ArcGIS Enterprise. Enfim, gente, acho que o foco principal dessa integração, a gente deu aqui um overview rápido, breve, até por conta do tempo do Webinar, para mostrar essas principais integrações, tem até outras coisas que não couberam aqui, por exemplo, falar de uma ferramenta, um plugin, que a própria ESRI desenvolve para instalar no AutoCAD para fazer também essa interoperabilidade, mas o importante, acho que é o foco da nossa conversa aqui, é pensar que as tecnologias, elas evoluíram para um ponto em que a gente não precisa mais ficar gastando tempo em resolver problema de interoperabilidade, em resolver problema de pegar um arquivo de um formato, exportar para outro, ficar configurando um sistema de coordenadas, trabalhar com um arquivo que está sempre desatualizado, que ele está sempre exportado a partir de uma plataforma, você trabalhar de maneira integrada, de forma conectada, ou seja, em que o que você vê é sempre o que está mais atualizado, sem ter que ficar pedindo, mandando telefoneira, mandando e-mail ou tendo retrabalho, é o principal, e você, principalmente, com isso tudo, você reduz a possibilidade de erro. Se você tem lá no momento do projeto, do planejamento do seu projeto, as informações de giz para você tomar uma decisão, falar se aquele projeto de uma adutora ou de uma rodovia pode passar por ali ou não, se tem uma área ambiental, se você tem alguma restrição, se é uma área, uma aldeia indígena, por exemplo, que vai trazer um problema de compensação ou até de impedimento de construção, se você tem essas informações na origem, você já consegue resolver problemas e reduzir o seu custo de adaptação, que seria muito maior se você só percebesse isso em obra. E se você tem a facilidade de simplesmente abrir o seu software de projeto, abrir lá o InfraWorks, abrir o Civil 3D, clicar num botão e já trazer as informações, isso é uma facilidade, é um caminho para que você não tenha que ficar deixando que essa decisão seja tomada mais à frente. E da mesma forma, se você tem uma equipe de GIS que gerencia as redes, como por exemplo as redes de uma concessionária de água e esgoto ou de uma empresa de fornecimento de gás ou mesmo de operadora de edificação, se você já tem uma concessionária de rodovias também, se você já tem a possibilidade de que os projetos em vinho, eles já venham lá do seu software de origem, prontos para introduzir e integrar o seu GIS, é o melhor dos mundos, você não tem que ficar perdendo o tempo da sua equipe para fazer essas adaptações e ter a mesma informação pronta para você usar no seu GIS. É isso que é o principal que a gente queria passar de mensagem hoje, esse aqui é o meu e-mail, que é o lucas.tafarello arroba ff.solutions, se alguém tiver alguma questão adicional, alguma dúvida que ficou, a gente pode responder agora, se for alguma coisa que exige um detalhamento maior, a gente pode conversar durante a semana, e aí eu chamo de volta a Nath aqui para conversar com a gente. Legal, Lucas, muito obrigada pela sua apresentação, o primeiro momento o Lucas fechou com chave de ouro e agora ele corta a fita aqui de estreia, né? Foi muito legal, o pessoal interagiu com a gente aqui, tem algumas perguntinhas, mas antes da gente falar sobre as perguntas, eu falei para o pessoal que ficasse aqui com a gente a ter uma surpresa, né? Black Friday acabou, mas o Natal começou, então vamos lá. Como eu disse no comecinho, o Lucas, ele tem um treinamento com a gente na FF University e o treinamento está com 20% de desconto até sexta-feira, tá? Então eu vou deixar o link aqui no chat para vocês também, quem quiser, pode também escanear esse QR Code que está aparecendo na tela para vocês, e eu queria que o Lucas falasse um pouquinho sobre esse treinamento, o que a gente viu hoje na apresentação que vai estar disponível no treinamento também, que foi uma das perguntas que apareceu no chat para a gente. Ah, legal. Esse treinamento ele está feito sob a plataforma da Autodesk, então ele olha, até vi a pergunta da Ellen, né, ele olha, por exemplo, para as pessoas que já têm as ferramentas da EC Collection, do qual pertence ao AutoCAD Map, e a gente apresenta os principais recursos que podem ser utilizados para se trabalhar com o geoprocessamento, né, então, desde você configurar um sistema de coordenadas, fazer análises por atributo, fazer análise espacial, né, que a gente brinca que é o filé mignon do geoprocessamento, né, que é a análise espacial, e ele já mostra um pouco desta questão da integração geobin. A gente já está prevendo fazer um segundo treinamento e que a gente aí aprofundará mais na parte de integração geobin, porque nesse primeiro ele acabou sendo mais introdutório para quem ainda não conhece mesmo como funciona o geoprocessamento. Se alguém tiver alguma dúvida até pode perguntar para mim depois, porque não tem problema, mas a integração geobin mesmo, esse monte de processos que a gente acabou montando, ele vai entrar num segundo treinamento que a gente vai lançar. E esse primeiro é a introdução ao geoprocessamento para ser foco em análise espacial, por exemplo, um exemplo bem rápido, assim, você vai construir uma rodovia, você tem o projeto de uma rodovia, e você quer saber todos os trechos de sistema aviário que vão ser afetados por esse projeto. Então você monta uma análise espacial que o software te indica e fala, todas essas ruas, caminhos, o que for, podem ser afetados pela obra, num raio de até 50 metros, por exemplo, ou quais são as unidades de conservação e proteção ambiental que são afetadas por esse projeto. Todos esses recursos a gente consegue montar através desse primeiro treinamento. Ótimo, muito bom. Então, pessoal, não percam essa chance, tá? 20% de desconto até sexta-feira, tá no link aqui no QR Code e eu vou colocar agora mesmo pra vocês aqui no chat, tá bom? Deixa eu já fazer isso, que aí a gente já começa aqui a conversar um pouquinho, Lucas, tem algumas perguntinhas aqui pra você. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Aqui, pessoal, o mesmo link que tava no QR Code eu tô colocando agora no chat, tá bom? E mais uma vez, o pessoal que tiver perguntas, agora a gente vai começar a discutir um pouquinho, né? Mandem pra gente via chat, tá bom? Como eu falei no comecinho, a apresentação tá sendo gravada, então a gente pede pra vocês não abrirem a câmera, nem o microfone, tá? Depois vai ficar disponível na FF University também, mas o chat tá liberado, então pode mandar pra gente por lá. Vamos lá, Lucas, no comecinho da apresentação, a Ellen, ela fez algumas perguntas, né? E a primeira delas foi justamente quando você tava mostrando ali a integração entre as equipes, né? E aí ela perguntou que software que é utilizado pra essa integração. Ah, entendi. Nesse cenário que a gente mostrou, a gente tava de um lado na equipe de GIS, né? O ArcGIS Pro, que é a ferramenta que a ESG recomenda pra trabalhar nesse processo. No centro, né? Como repositório de informações, a gente tava mostrando o ArcGIS Online, que é essa nuvem da ESG. Poderia ser o ArcGIS Enterprise também, não teria problema. E do outro lado, nos softwares da Autodesk, principalmente, se viu 3D e Infraworks, mas a gente também pode pensar com alguma outra interoperabilidade, né? Tem algum outro caminho. Pensar também no AutoCAD Map, pensar no Revit. O Revit tem esse caminho ainda passando pelo software desktop, mas também permite a integração. E, claro, também a integração com o Win360. Certo, ótimo. E a Ellen também, ela emendou uma segunda pergunta, que ela perguntou qual coordenada é utilizada, TLT ou plana UTM? Naquele caso, daquele modelo que eu mostrei lá, eu usei TLT. Como aquele modelo do Revit estava na Baixada Santista, então eu usei o TLT, o Fuso 23 Sul, e o Datum foi o Sirgas 2000. Certo, ótimo. E também ela perguntou se o botão de compartilhamento, se eu não me engano, quando você estava mostrando dentro do Civil, se isso só está disponível na versão 2021. Não, na versão 2020 ele já aparece. Só que, assim, essa integração ela está tão dinâmica que a cada nova versão teve a 2020, a 2020.1 já tinha recursos adicionais, a 2021 tinha outros recursos. Então, apesar de já existir na primeira, isso não quer dizer que todos esses recursos que eu apresentei hoje já estariam disponíveis nela, tá? É muito provável, não provável não, é uma certeza que as versões novas têm mais recursos do que tinha na primeira, mas na 2020 ele já existia. Ótimo. E uma última pergunta da Ellen também, ela perguntou se o Data Interoperability é gratuito. Não, ele é um módulo comercializado pela ESRI, então quando você contrata, por exemplo, o ArcGIS Pro, você tem a opção de contratar junto o Data Interoperability, ele é uma ferramenta de ETL, que você tem o Extract, Transform and Load, você consegue pegar um dado de um formato, transformar ele para o formato que você precisa e carregar ele a partir desse novo formato. E ele é baseado na tecnologia do FME, que é uma tecnologia já reconhecidíssima para esse tipo de recurso no mercado, então eu diria que ele, junto com a Spatial Analyst, que é uma outra extensão do ArcGIS, são as duas principais, as duas mais fortes do ArcGIS, são muito utilizadas e muito boas em se usar também, mas ele é comercializado, respondendo. Certo, vamos lá, já caminhando para o final, tem mais algumas perguntinhas. O Giovanni mandou para a gente, ele disse o seguinte, que hoje ele trabalha em órgão público e tem muitas restrições relacionadas à parte de servidores, ele fala que são antigos ou de baixa capacidade de processamento. É possível trabalhar com esses processos de integração gel-beam sendo executados em nuvem? Sim, é possível, essa é a integração que a gente estava vendo, então você tem, vamos dizer, se o seu servidor não tem capacidade, isso é uma realidade, às vezes nos nossos órgãos, nas nossas empresas isso não é possível, um servidor às vezes está muito lotado, não tem capacidade de processamento, você pode fazer com que esses arquivos e projetos, eles estejam armazenados no BIM 360, que é uma nuvem da Autodesk, então ele desonera o seu servidor, joga essa responsabilidade para a Autodesk e pelo outro lado você consegue fazer com que os seus mapas sejam publicados no ArcGIS Online, que é uma nuvem da ESRI, que também vai desonerar o seu servidor, você joga essa parte para a ESRI resolver, a única parte que fica com você essencialmente é o seu software desktop, mas aí roda no seu computador, não roda no ambiente em seu servidor, então respondendo a tua pergunta, com certeza, seja pelo lado da Autodesk, seja pelo lado da ESRI, você consegue sempre trabalhar em nuvem e desonerar a tua estrutura interna, jogar essa responsabilidade para os outros, e eu sempre digo que a gente não tem muito como competir, porque quando você está falando assim, eu tenho um servidor na minha empresa, eu vou usar o servidor da Autodesk, eu vou usar o servidor da ESRI, eles estão lá com uma estrutura muito mais potente, muito mais poderosa para processar de modo otimizado exatamente esse tipo de arquivo de formato, a gente não tem como competir, eles sempre vão ter um desempenho melhor. e desafoga um pouco também do nosso lado, se a gente consegue contar com esse tipo de tecnologia, já é uma grande ajuda para todos nós, até sempre que dá para jogar essa função para algo externo, sempre acaba ajudando bastante. Até do ponto que precisa de armazenamento, você consegue também jogar para eles a ocupação do seu storage. Exatamente. Vamos lá, eu tenho mais uma pergunta aqui também da Júlia, ela disse o seguinte, eu tenho uma série de arquivos DWG produzidos no AutoCAD Map, eu consigo publicá-los no ArcGIS Online diretamente por ele ou tenho que ter o ArcGIS Pro? E até, vou até emendar com uma segunda, desculpa, ela também está perguntando se é possível ter o acesso à versão Trial do InfraWorks para testar a conexão ao ArcGIS. Ah, perfeito. Então, eu vou começar pela segunda que eu acho que fica mais fácil. Com certeza, se você baixar o InfraWorks, você tem um período Trial de 30 dias e ele vai funcionar com plenos recursos, então, você baixando essa versão lá do site da Autodesk, instalando no seu computador lá por 30 dias, já que você já, imagino, tem uma conta do ArcGIS Online, você pode se conectar e usar esses recursos normalmente durante o período Trial. Se você tiver alguma dificuldade nesse processo, pode entrar em contato conosco aqui na Frasília que a gente auxilia nesse processo. E a respeito dos arquivos DWG, hoje o AutoCAD Map ainda não publica os mapas completos para dentro do ArcGIS Online. Esse Publish to ArcGIS ainda não está desenvolvido, mas como está no Civil, a gente pode pensar num fluxo em que você, tendo a AC Collection, você pode pegar suas informações no AutoCAD Map, abre por dentro do Civil e por ele você faz a publicação. Esse poderia ser um fluxo a se pensar. Em última instância, se você não quiser fazer um fluxo nesse caminho, você pode abrir o seu arquivo DWG, fazer uma exportação daqueles arquivos para Shapefile e pelo Shape publicar para o ArcGIS Online, é um outro caminho. Só que eu imagino que isso não deva demorar muito para ficar pronto, porque como eu disse, a cada nova versão vem aparecendo recursos novos. E como esse recurso de Publish para o ArcGIS já existe no InfraWorks e no Civil 3D, eu imagino que não vai demorar muito para estar também no AutoCAD Map. Ótimo. Bom, pessoal, eu vou deixar aqui no nosso chat o nosso e-mail de contato também, né? Então, se vocês tiverem mais dúvidas, podem encaminhar para a gente, que aqui eu distribuo para o Luca, distribuo para quem a gente precisar distribuir aqui dentro da FF, tá? Mais uma vez, eu quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui até o final, pela participação, pelo que vocês mandaram para a gente aqui via chat. Quero agradecer ao Lucas também pela apresentação, por ter iniciado aqui a nossa segunda rodada de Bean Month. Lembrando que quinta-feira nós voltamos, né? O Lucas vai estar com o pessoal da Autodesk e da Imagem Esri aqui com a gente falando ainda sobre GeoBeam. Então, vocês que estão aqui com a gente hoje, é muito importante que vocês também estejam na quinta-feira, tá? Para a gente continuar a nossa discussão aqui sobre GeoBeam. E, mais uma vez, todo o conteúdo do Bean Month vai estar disponível na FF University. Então, eu quero aqui convidá-los a entrar na nossa plataforma, porque lá tem bastante conteúdo, já tem os webinars que nós produzimos aqui durante o ano. E também temos lá diversos treinamentos, incluindo, né? Lembrando aqui que o treinamento do Lucas vai estar com 20% de desconto para o pessoal que tiver o nosso link aqui com o cupom, né? Eu vou colocar mais uma vez aqui para vocês. e é isso. Então, conto com vocês na próxima quinta-feira. Lucas, muito obrigada e agora até a próxima. Eu te agradeço, Nath, e a gente se vê na quinta. Até a próxima. É isso aí, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.